Quando se viu apoiando Justin Bieber em sua jornada para a sobriedade, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, a Elaine Bieber se sentiu em um ambiente, digamos, familiar. Em um episódio de quarta-feira, 10, do podcast VS Voices, a Elaine comparou a experiência de seu casamento à convivência com o pai. Na série documental do YouTube, Justin Bieber, Seasons, o cantor falou abertamente sobre sua superação contra o vício em maconha, álcool, cogumelos psicodélicos, pílulas e outras drogas, dizendo que isso foram uma fuga para ele. E a modelo, filha do ator Stephen Baldwin, já teve de lidar com o vício em cocaína de seu pai. Há muitos vícios em nossa família, tipo, não apenas meu pai, mas muitas outras pessoas daquele lado da minha família lutaram com muitas coisas diferentes, disse ela. Ele sempre foi extremamente aberto sobre porque estar sóbrio funcionava para ele e porque ele precisava estar sóbrio e como é o comportamento alcoólico, e de onde isso vem. Ela continuou, relembrar os tempos de uso de drogas e estar em alguns lugares escuros e ter que voltar lá e falar sobre isso foi extremamente difícil. Eu nunca fui alguém que lutou com qualquer substância, mas isso é porque eu estive muito consciente por causa do meu pai. Ele tinha um grande problema com a cocaína e eu pensava, eu nunca vou experimentar isso porque tenho muito medo de que, se eu provar uma vez, possa levar a outra coisa. No podcast, a eleia ainda confirmou que crescer perto das pessoas em recuperação deu-lhe uma ideia sobre como apoiar o marido em sua jornada para a sobriedade. Eu acho que até mesmo o diálogo há aberto de, ei, onde você está com isso? Ser capaz de ser honesta, disse a modelo. Já tive momentos em que ficava nervosa, tipo, perguntando a Justin, você está bem para fazer isso? Porque você teve um momento em sua vida em que não estava tudo bem para você e foi como um período sombrio para você. Mas ele tem uma autoconsciência muito boa quando se trata disso e é muito aberto sobre isso e acho que é tudo o que realmente eu posso pedir. Em seus registros, Justin lembrou que decidiu parar de abusar de substâncias porque sentia que estava morrendo. Meu segurança e outras pessoas entravam em meu quarto à noite para verificar meu pulso. As pessoas não sabem o quão sério isso ficou. Foi realmente assustador. Eu estava acordando de manhã e a primeira coisa que fazia era tomar pílulas, fumar um cigarro e começar o dia. Apenas ficou assustador. Basicamente, disse para mim mesmo, eu fiquei tipo, Deus, se você é real, você me ajuda a passar por esta temporada de parar esses comprimidos e outras coisas, e se você parar, eu farei o resto do trabalho.